Mas como estou, eu não dou o fim, mas como estou, eu acredito Eu vou até o fim da linha, eu vou até o fim da morte Não dá-me fora, não dá-me fora, não dá-me fora Eu quero mesmo a minha corra, dá-lhe sempre um segredo Que não está me chorando, morro nem tanto que gosto Se eu vim, eu não posso Eu vou até o fim da morte, não me importa, não tenho sangue Eu quero mesmo a minha corra, dá-lhe sempre um segredo Eu quero mesmo a minha corra, dá-lhe sempre um segredo Eu quero mesmo, eu quero mesmo Obrigado.